Tanto me gabei ser um homem forte Lutando com a sorte, cheio de alegria Qualquer sentimento que se aproximasse Eu mandava embora da noite pro dia E para provar minha opinião Larguei de beber e também de fumar Porém sem querer Fui gostar de quem não devia gostar E deste meu vício, por mais que eu queira Eu sinto que não dou conta de largar Aguenta coração vaidoso Aguenta essa humilhação Você já judiou demais Prove agora o gosto da judiação Aguenta peito orgulhoso Aguente as pontas coração Você não é melhor que os outros Você também sofre o mal da paixão O que acontece é que minha amada Só nas horas vagas Aceita ser minha Não me leva a sério Me faz de palhaço Quando em outros braços Em aventurinhas E nunca dispensa convites de sonhos Diz que a vida é sonho E não quer acordar Diz que meu amor É muito egoísta E que sou exigente Por mais que eu queira Por mais que eu queira Por mais que eu tente Este pesadelo parece aumentar Aguenta coração vaidoso Aguenta essa humilhação Você já judiou demais Prove agora o gosto da judiação Aguenta peito orgulhoso Aguente as pontas coração Você não é melhor que os outros Você também sofre o mal da paixão Eu não sou o mal da paixão Eu não sou o mal da paixão Eu não sou o mal da paixão Aguenta o amor da paixão Legenda Adriana Zanotto